Oi gente, agora a pessoa lembrou de ligar o flash, né? Mas é isso daí. Gente, olha esse chocolate da Trento, mousse de maracujá. Já tô imaginando uma delícia, tá? Ele é chocolate branco e tem esse negocinho de mousse aqui. Eu experimentei um de limão, experimentei um de amendoim e assim. Maravilhoso! Tá aqui no canal, tá? Eu tenho um quadro, tem uma playlist chamada De Experimenta. Tem um canal também só com tanto de coisa, eu já experimentei. Corre lá pra conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? E aqui em cima também. Bora lá saborear mais essa delícia aqui. Chocolate é comigo mesmo, né gente? Olha, vou tirar os dois e um eu sempre deixo pro meu marido, né? Que ele gosta também. Vou abrir aqui dentro, como eu sempre faço com todos. Ó, só de abrir senti o cheiro já da maracujá. Olha, maravilhoso! Só de abrir, cheirão já no... Chegou aqui nas minhas narinas. Aqui, gente, vamos ver. Ah, tá bem cheinho, gente. Tem uns que é bem ressecado, olha. Eu gosto sempre de colocar assim, pra vocês verem, olha. Tá? Se tá parecido, se não tá. Como é que tá o esquema do negócio. Agora, ó, cheirando pra caramba. Tá bem parecidinho aqui com a fotinha, tá vendo? E agora eu vou experimentar e falar pra vocês o que eu achei. Já sei que eu vou achar maravilhoso, né? Mas o azedinho do maracujá com chocolate... Nossa! Gente, que essência é essa, viu? Mesma coisa. Eu acho que fosse o fosfato de preto, isso é mais gostoso ainda. Vou até babando, gente. Que delícia! Hum, maravilhoso! Experimenta, você não vai se arrepender. Muito barato. Custou 1,85. Acho que foi isso mesmo. Tá na minha compra, tá, do mês de novembro. Os preços. É isso daí, gente. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos aqui do canal. Ativa o sininho de notificação, você não vai perder nenhum dos vídeos. É isso daí, gente. Bora lá experimentar coisas gostosas, me dê dicas aqui. O que vocês querem que eu experimente, eu vou trazer aqui pro canal, tá? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bora lá comer isso aqui, isso é delícia. Tchau, tchau. Obrigado.